Eu sou o doutor Jorge Leib e nós estamos aqui para continuar o nosso curso. Hoje eu quero falar para você sobre homilética, a arte de pregar a palavra de Deus. Alguns tratam homilética como uma ciência, outros apenas enfocam homilética como um mero estudo relacionado à parte teológica. Eu quero dizer para você que a homilética é muito importante na hora de você preparar o seu sermão, na hora da sua ministração e também, principalmente, na hora de você realizar a sua pregação. Seja você um pregador profissional ou um pregador leigo, a homilética é o instrumento essencial na vida daqueles que querem ministrar e ministrar com qualidade. Veja, a homilética seria os métodos práticos para expor o seu sermão. Veja que há pessoas que têm uma habilidade, um dom natural de falar em público. Outras pessoas têm timidez, têm uma série de dificuldades e que necessitam de um aprimoramento. E a homilética leva com que essas pessoas que têm essa dificuldade tenham uma habilidade necessária para estar ministrando a palavra de Deus. Veja, a homilética ou a pregação, ela não é algo novo. Já desde os primórdios, na Idade Média, no Antigo Testamento e, principalmente, no Novo Testamento, a homilética é usada na pregação do Evangelho, a começar por João Batista, posteriormente o Senhor Jesus e, depois, os seus discípulos e se seguiu na Igreja Cristã até os dias de hoje. Veja, João Batista foi o primeiro pregador, porque homilética, no contexto sagrado, seria a arte de pregar a palavra e a palavra de Deus. Com qual o intuito? De persuadir a pessoa a se decidir a seguir o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando alguém prega a palavra de Deus, a ideia inicial é que o ouvinte seja persuadido a receber o Evangelho como sua regra de fé e prática. Então, quando alguém pergunta assim, para que serve a homilética? Para que serve a pregação? A finalidade da pregação é transmitir a verdade divina com o intuito de persuadir o ouvinte a receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Então, para que nós possamos ter uma ideia, todo pregador deve ter em mente o significado da importância dos três elementos chaves da homilética. O primeiro elemento chave seria a oratória, o segundo, a eloquência e depois a retórica. Nós vamos ver mais adiante cada um desses elementos que, sem eles, a homilética ou o discurso do pregador fica vazio de significado, fica um discurso simplório. Vamos adiante. Uma outra definição casual seria a ciência cuja arte é a pregação e cujo resultado é o sermão, com finalidade de persuadir o ouvinte a se converter ao Senhor Jesus Cristo. E também seria a arte do preparo e da pregação de sermões. Agora, temos os campos que são compreendidos a homilética. Um campo é o domínio, a arte do uso do idioma de forma eloquente. Então, a pessoa precisa aprender a falar corretamente, precisa aprender a expor o seu sermão de forma eficiente, usando as técnicas da homilética. Então, um campo também seria o que? A arte da apresentação desse sermão. Não apenas quem estuda homilética tem de saber preparar, moldar o seu sermão, direcionar o seu sermão, mas precisa aprender a ter a habilidade necessária para expor esse sermão. Por quê? A pessoa pode saber preparar o sermão, pode saber dirigir o sermão, pode colocar conteúdo dentro do seu sermão, mas é de fundamental importância saber transmitir, saber apresentar ao público o seu sermão. Porque isso é de uma importância fundamental. Sem uma boa apresentação do sermão, o sermão não alcança o resultado esperado e o pregador sai de forma desqualificada. Quer dizer, a exposição do sermão dele não tem a eficiência necessária e não atinge o alvo que ele estava esperando atingir. Agora, a pregação bíblica, você está me dizendo assim, bom, como eu vou usar a Bíblia para preparar os meus sermões? Como eu vou trabalhar o meu sermão à luz da Bíblia? Então, você poderia dizer assim, ah, mas eu preciso usar os textos sagrados? Você pode usar os textos sagrados como base, mas você pode usar um assunto do cotidiano para ilustrar o seu sermão. Logicamente, se você buscar um tema, um assunto que esteja, vamos dizer assim, em ebulição na sociedade, no dia a dia da sua vida, no dia a dia da sua igreja, da sua comunidade, você terá que respaldar o seu sermão à luz da palavra de Deus. Você vai buscar o assunto que você está colocando como tema ou tópico do seu sermão à luz da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo a priori para que a gente possa entender. Quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse texto é muito famoso e você poderia dizer assim, como eu vou utilizar esse texto e preparar um sermão? O sermão a partir desse texto poderia ser expositivo, poderia ser um sermão por tópicos. Então, eu vou ilustrar aqui um sermão por tópico, que seria, por que Deus amou? Na verdade, o título desse sermão seria o amor de Deus. Então, eu começaria o título, o amor de Deus, e eu poderia fazer algumas perguntas. Por que Deus amou? Então, como Deus amou, qual a amplitude do amor de Deus? Então, por que Deus amou, como Deus amou, a amplitude desse amor seria dividida esse sermão em três tópicos. Então, a partir daí, em cada um dos tópicos, você poderia desenvolver subtópicos para ministrar de forma mais eficiente o seu sermão e transmitir a verdade divina a partir de um texto sagrado. O texto pode ser um versículo, pode ser um conjunto de versículos, pode ser um capítulo inteiro da Bíblia. Agora, não venha tratar, vamos dizer assim, de forma mais geral, pegar um livro inteiro, etc. Porque vai se transformar a sua pregação, o seu sermão, em um estudo bíblico. E muitas das vezes, para quem está ouvindo a pregação da palavra, incomoda uma ministração mais alongada e uma ministração cansativa. Então, o pregador precisa entender que ele não pode ser cansativo, ele não pode fazer com que as pessoas percam o foco ou percam a atenção naquilo que ele está ministrando. Então, ele precisa ser preciso, atingir o alvo. Ele tem que ir em busca do seu objetivo, que é persuadir o ouvinte a compreender aquilo que ele está ministrando. Os sermões, eles podem ser expositivos, eles podem ser temáticos, eles podem ser textuais, mas existem outros tipos de sermões que a gente pode classificar. Um sermão doutrinário, um sermão evangelístico, um sermão introspectivo ou reflexivo. Enfim, você vai dar sua qualificação e direcionar o alvo do seu sermão. Agora nós vamos entender o significado do termo homilética ou da palavra. É uma palavra de origem grega, vem do termo grego homilética, que significa ensino em tom familiar. No grego clássico, temos a palavra homilos, que significa multidão, assembleia do povo. Daí se originou o verbo homiléu, que significa conversar. De homiléu, adaptou-se o termo homilia, que nós temos usado nos dias atuais, no mundo evangélico e também no mundo jurídico. Foi a partir da raiz de homilética que nós tivemos o surgimento da pregação, ou da homilética usada na pregação. Essa homilética usada na pregação seria o ensino ou a pregação em tom familiar, o ensino mais próximo das pessoas, em tom familiar, para persuadir as pessoas a conhecer a verdade divina, a palavra de Deus, a verdade que é Cristo. Lá atrás, nós falamos sobre os elementos chaves da homilética. Lembra que eu falei em oratória, falei em eloquência e falei em retórica. Nós vamos começar pela oratória, que seria a arte de falar em público com a finalidade de persuadir e comover os ouvintes. Entre as faculdades que mais contribuem para o êxodo da persuasão está o quê? A eloquência. Por quê? A pessoa eloquente tem uma facilidade na sua oratória como se fosse um dom natural. E, na verdade, o é. E essa oratória pode ser enriquecida por meio de palavras contundentes e gestos, que seriam gestos corporais. Nós vamos tratar disso mais adiante. Depois, nós temos a retórica, que seria o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural ou a eloquência daquele que vai ministrar. Seria o esforço para ajudar a eloquência do pregador, se ele, claro, não tem desde berço. Então, na verdade, a retórica seria o quê? Você aprender, na prática ou com as regras práticas, tudo o que é necessário para se ter uma oratória eficiente. Então, você vai aprender os mecanismos relacionados à oratória para aperfeiçoar o seu discurso. Você vai aprender a comover, persuadir, através de palavras, gestos, vestimentas, o conjunto de ações ou de práticas para que você tenha uma oratória eficiente. Ok? Agora, a eloquência. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de falar em público. Outras pessoas são extremamente tímidas. Como resolver isso? O eloquente demais precisa aprender a ter regras, obedecer procedimentos. Não é no muito falar que as pessoas irão compreender o seu discurso. O tímido, por sua vez, precisa aprender a se descontrair, a ter um discurso eficiente e perder o medo de falar em público. Agora, a retórica vai ajudar, em ambos os casos, ao que fala muito, que fala apressadamente, que fala de forma desqualificada ou de forma desregrada. E vai ajudar também o tímido a expandir a sua oratória e torná-la eficiente e capaz das pessoas compreenderem o seu discurso. Os três pontos importantes dentro desse contexto da homilética seria o dom natural da palavra que vem de Deus. Tem pessoas que nascem assim e é uma bênção quando acontece. O conhecimento que é adquirido com o estudo sistemático, enfim, a dedicação continuada, isso, o estudo da Bíblia e o estudo na área secular. Quer dizer, você vai adquirir na escola, na faculdade, no seminário, o conjunto de conhecimentos necessários para você estar trabalhando dentro da homilética. E, por último, a habilidade. E é importante, nesse ponto que nós frisarmos isso, que ninguém adquire a habilidade sem a prática. Então, é muito importante você praticar aquilo que você tem aprendido. Então, não adianta você receber a teoria, receber o estudo, me assistir aqui, ouvir tudo isso e não colocar em prática. Porque, se não colocar em prática, a sua habilidade, ela não vai ser desenvolvida. Por exemplo, o estudante de matemática, ele pode aprender as quatro operações, mas se ele não começar a praticar as quatro operações e desenvolver o estudo da matemática, ele nunca terá uma habilidade, ele nunca poderá ser um matemático de verdade. Da mesma forma, o pregador, se o pregador adquire o conhecimento, adquire as regras práticas e que vão dar a ele eficiência no seu discurso, sem colocar em prática, sem praticar no seu cotidiano, ele nunca vai adquirir a habilidade necessária. Então, é importante nós frisarmos aqui que o pregador leigo, ou aquela pessoa que quer se tornar um pregador profissional, um pregador de alto nível, precisa começar do início, do começo. E o começo é de muitos erros, é de muita dificuldade, de muita paciência, e eu quero dar algumas dicas para você estar treinando, estar praticando. É importante que você, em algum momento, vá para a frente do espelho, comece a ministrar, comece a se ver no espelho ministrando, para você corrigir a sua dicção, a expressão facial, corrigir os seus gestos, enfim, vários procedimentos são necessários para você melhorar a sua prática e dar uma dinâmica que vai levar você a ter uma habilidade mais eficiente. Você pode ir para o espelho, você pode gravar o áudio da sua pregação, fazendo isso, você vai ter oportunidade de corrigir a sua dicção, corrigir os erros gramaticais, os erros de concordância verbal, enfim, você vai ter oportunidade de revisar como está o seu português. É importante frisar aqui que um discurso deve ter, vamos dizer assim, uma eficiência no idioma, no trato com o idioma, capaz de sustentar um discurso de qualidade em que haja o mínimo possível de erros do idioma. Quando nós estamos no português, que é a nossa língua mãe, a nossa língua pátria, é um pouquinho mais fácil. Há quem diga que o português é muito difícil, então aqui vai uma advertência. O pregador deve se aplicar em falar o português de forma mais eficiente, mais correta possível. Vai dar mais, vamos dizer assim, atratividade no seu discurso e as pessoas que vão lhe ouvir não vão se sentir incomodadas com os erros de português porventura que você venha a cometer. Então, gravar o seu discurso em áudio e você também pode gravar no vídeo. O vídeo talvez seja mais apropriado, porque você vai se ver e você pode repetidas vezes se corrigir. E no áudio você vai verificar os seus gestos, você vai ter o seu áudio também, você vai ouvir o seu discurso e você vai se ver, se ver lá na telinha. Aí você vai poder corrigir todos os seus erros. Agora eu quero falar para você sobre os cuidados na hora de falar em público. Não precisa nem dizer que o asseio pessoal, a vestimenta tem que ser a mais digna possível e apropriada para o momento e o local onde você vai ministrar. O cuidado com a sua voz, o cuidado com a sua expressão corporal, o cuidado com a sua gesticulação, o cuidado com os cacuetes. Há pessoas que têm uma série de cacuetes, gostam de se coçar, gostam de mexer, ajustar a roupa na hora que sobem no púlpito para ministrar. Então, tudo isso deve ser revisado com antecedência e se policiar para que não venha a acontecer na hora de administração. É comum, na hora das pessoas tomarem o microfone, de estarem fazendo assim, ajeitando a roupa, ajeitando a gravata. Enfim, não é o momento apropriado. Então, para aquelas pessoas que têm essa dificuldade, que têm o tique nervoso, elas precisam se policiar, treinar anteriormente para evitar estarem bocejando, se coçando, ajustando as roupas, porque naquele local ali, no púlpito ou na frente das pessoas, você precisa ser mais discreto possível com os trejeitos, com as gesticulações. Você pode, sim, fazer com que a sua roupa, fazer com que a sua gesticulação, que o seu discurso seja algo positivo para ajudar na sua ministração e não algo negativo para trazer o depreciamento da sua ministração. Bom, agora, cuidado com a voz é de fundamental importância. Tem pessoas que começam a ministrar e, no momento seguinte, elas já estão roucas, já estão afônicas. Então, é importante que, se a pessoa detecte problemas dessa ordem, é necessário que ela busque ajuda médica e, depois, se for indicação, um tratamento com o fonoaudiólogo. Por quê? Há uma série de problemas relacionados à dicção, à sua voz, que poderiam ser melhorados ou corrigidos e, até, sanados com a ajuda médica e com a ajuda de um fonoaudiólogo. É comum nós assistirmos pregadores que parecem ter uma roquidão continuada. Parece que nasceram com aquela roquidão ou, então, com uns pigarros, com uma série de problemas na voz que, com a ajuda médica, com a ajuda de um fonoaudiólogo, tudo isso poderia ser corrigido e evitado. Então, o cuidado com a voz é muito importante. Você pode, cuidando da voz, evitar...